Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês moda fitness de qualidade, viu? Hoje eu tô aqui na Cia da Leg. Minha gente, vocês não estão entendendo a qualidade dessas peças que eu vou mostrar hoje pra vocês. Tecido poliamida, hoje eu tô aqui com o seu nascimento, né isso? Ele vai mostrar um pouquinho pra gente, gente. Eu já rachei, falei assim, vamos embora seu nascimento, que eu só entendi melhor aqui das peças. Vai explicar melhor pro pessoal, envia excursões, correio, transportadora, de todas as formas, né isso? Mandamos de qualquer jeito. Olha, o importante é isso, viu minha gente? A partir de 12 peças, tá? Aqui já tem um contatozinho, né, pra vocês solicitar catálogo, fazer o pedido com eles. Tem o endereço aqui também deles, que fica aqui na Rua D, né? No setor vermelho, no box, deixa eu olhar aqui direitinho, amigo. 77,79. Pegou direitinho o número? Vamos embora então, gente, ó. Vamos explicar pro pessoal, vamos começar daqui, que eu achei muito perfeito, minha gente. Essa coleção, né, da Cia da Leg. Esse tecido, como é que é seu nascimento? Esse aqui é um tecido de poliamida, blackout, fio duplo, zero transparência. E aí ele tem 50% de proteção UV. A grande vantagem é que é uma peça que ela não esquenta no corpo, ela mantém a temperatura no teu corpo, com a suavidade, um toque muito bom. Maravilhoso, tá vendo, gente? Por isso que eu queria seu nascimento pra explicar pra gente. Olha só, coisa mais linda. Aí essa daqui é a mesma coisa, né? Esse nascimento só muda as cores. Exatamente, tudo isso aqui, só muda as cores. Eles têm tamanho PMG? Do PP ao GG. Ah, do PP ao GG, gente, zero transparência. Qual o valor? Diz aí pro pessoal. R$45,00. Gente, R$45,00, com uma qualidade incrível, viu? Fabricação própria, né, isso? Fabricação própria. Gente, olha aí que sucesso. Aqui tem mais opção, pode falar, seu nascimento? A peça com bolso, o mesmo tecido, a mesma numeração, do PP ao GG, ela tá R$55,00. Olha isso, gente. Várias opções de cores e tamanho. Ele tem essa palazinha mais larga aqui, né? Aqui, é. O cois dele é alto, tá? Essas peças aqui são todas P. E olha o detalhe, o acabamento delas. A gente pressponta aqui nas laterais, pra que o elástico, ele não fique enrolando, entendeu? Isso, gente. E tem aquelas calças que descem, né, seu nascimento. Gente, eu amei já, viu? Porque essas calças são excelentes. A gente que é mulher, sabe, vai, quando tá vestindo, tá fazendo exercício, começa a descer, gente, não é legal. Então, ó, ele já falou desse detalhe pra não fazer isso. Tá? Olha as costuras laterais, ó, que você viu. Olha aqui, minha gente. Acabamento, tudo. Muito bem feito. A qualidade é excepcional. Isso aqui é venda certa, viu, minha gente, no seu negócio. Além do mais, aqui também você vai encontrar, ó, pautas, essa daqui, capri, né? De jacar. De jacar. Isso aqui tá de quanto? Tá 40 reais. A capri de jacar em poliamida. Ela vai do P ao GG. Também zero transparência. Zero transparência. Sendo que a GG dela veste G2 e G3. Porque o laçana é muito bom, viu? Muito legal, gente. Aí essa você falou que fica quanto? 40 reais. 40 reais. Vamos lá. Aí tem essa daqui que o senhor falou pra mim, que é... Suplex. Suplex. Mas, gente, é um suplex muito grosso, né? Muito bom. Ela é uma calça tão boa que eu vendo pra uniforme. As pessoas compram pra bater no dia a dia, trabalhar. Ah, gente. Excelente peça. Tenham ela com bolso a 35 reais do P ao GG e sem bolso a 30 reais do P ao GG. Caso a pessoa precise plus size, nós fazemos até o G5, G6, G7. Eita, que legal, gente. Até o G7. Todas elas. Gente, nunca vi, viu? Você só vai encontrar isso aqui na Cia da Leg. Gente, de verdade, já arrasou, já me engenhou com isso. E só tinha o seu nascimento, bora lá. Do P ao GG, sem bolso, 30 reais. Sim. O mesmo material das calças, folha linda blackout, fio duplo, né? Toda pressupontada, cois alto, elástico pressupontado, tudo. Perfeito. Um bolso do P ao G3, 35 reais. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Tem a minha linha fitness lá em cima. Olha lá em cima. Ah, essas estão muito lindas, né? Estão bem diferenciadas. Aquelas lá de cima estão de quanto? Elas estão 55 reais. Qualquer modelinho. Qualquer modelinho. Olha, gente, 55 reais também no tecido poliamida, né? Poliamida. Só trabalha com poliamida na fitness. Minha gente, olha só que babado, né? Você tá procurando aí moda fitness com qualidade, moda premium aqui pra vocês revender. Já encontrou aqui com o seu nascimento na Cia da Leg, tá? Lembrando que eles são nova parceria aqui do canal, envia tudo certinho. Excursões, transportadora, correio a partir de 12 peças. Então não perde tempo. Quando for falar aí com a Cia da Leg, dizer que vem através do canal, ser o fornecedor aqui com o Iral, porque isso aqui ajuda bastante, viu, minha gente? A trazer sempre as novidades. Quero agradecer ao seu nascimento, que ele veio aqui me ajudar, gente. Eu que agradeço. Ele falou assim, gente, eu sou muito tímido. Não é não, o seu nascimento só é muito simpático. Eu só é tímido. É simpático, né, gente? Deixa aí nos comentários, porque eu já gostei muito do seu nascimento. Tá vendo? Então aí, né, seu nascimento? É. Obrigada, viu? De nada. Então, gente, falem aí que vem através do canal da Iral pra eles, tá bom? Até a próxima, obrigada, viu? Obrigada, eu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.